Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo de GameChin, continuando o ato 3 da crônica do corpo das Termas, então já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. E aí Assim que eu usei Sure, isso acontece eu quanto aonde eu sempreos eu não vou decidir eu não vou explicá-lo O que é o que é o que é o que é o que é? Moa lá,me? Sou,me,me,me,me! Ai mo... ...mogai a hugo. So, não é que... ...mais é o se arrumar. Você tem que ser o desafio de coisas. A gente tem que ser bom ou ruim. Você tem que ser conhecido com esse tipo de... ...dê o time em que você deixou. Fum, eu sou. Mas aqui está não tenho como... não só a moto se mei tijakakakak o que no serco o que é uma chica que não está a気がしないか por isso aí os passos a no nezo no do do da toa de時間制限 ga aru no canada E aí 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 Não tem tempo de vermelho, mas não tem tempo de vermelho. Então, eu não tinha que ver se você não tinha. Mas... eu não tinha que ver a minha decisão. Então, você é... Ah, Sora! Agora, o que você vai voltar ao lugar do que você está. Eu... o que você está desaparecendo! E... eu acho que não tinha que ver... Por que essa chance de ir embora até aqui? O que é isso? Se você tem que ir embora da equipe... Se você tem que ir embora... Você não tem que ir embora... Eu... Desculpe-me... Não se preocupe... Carria, talvez quando o que o neuralzo é mais volta a luz, talvez, quando o neuralzo o novo vai ser a luz, mas eu não sei se eu conseguirá mais não sei quanto a questão do mês, mas... Hoje com o tempo, todas mais um dia por tchau... Então, eu tenho um trabalho para tente, entretenor no engano, para dar o equally prazer! Se você quiser, se você quiser pensar em amanhã! Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Você tem um baguio de um baguio legal. Você tem um trabalho de todos que trabalham com você. Você tem um braço de um alimento. Mas, você tem um lugar para o lugar. Parou! Sim... A propósito é melhor! Por favor, eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Então, eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar a me ensinar! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O... O que é isso? 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 Ao passar por sobre cuidar, O que é isso? O que é a minha resposta? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Pessoal, por favor! Eu vou vir aqui, então eu vou esperar! O que você vai fazer? Eu vou usar o surfboard de magma por um pouco de tempo. Eu vou usar mais de água em água, mas... Não, não, não é muito perigoso! Entendi... Eu vou deixar aqui para vocês! Pessoal, eu vou encerrando essa parte por aqui, então deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!